Nossa senhora, olha esse bloco aqui ó, se liga, first team now defense baby Olha esse bloco no Lebron Lebron E aí � O que é isso, player? Eu aprecio você, Doc. O que é isso? Então, o que estamos fazendo hoje, mano? Ah... Let me think, let me think. Yo, DJ, deixa eu perguntar a pergunta. O que é isso, Jules? Você conhece quem Sean Kemp é? Você lembra quem o Sean Kemp é? Sim, eu conheço quem ele é. Eu playo com ele no 2K. No game. O game? Sim. Son, Sean Kemp WAS o game. Ele foi o game. Sim. Ele usava dunk no dudes, e os dudes falavam por ele dunking no dudes. Eu lembro dele. Ele era um homem. Como você não conhece ele? Olha, eu conheço ele um pouco, mas, Jules, você tem que lembrar, isso é antes do meu tempo, mano. DJ. Legends. Como você não vai voltar para olhar os legendos? Gary Payton. Kendall Gill. Detlef Schrimpf. Jules, é que é uma coisa? Obrigado, Doc. Não, não. Não, não. Eu tenho uma coisa. Eu tenho um cliente que não sei quem ele é. Eu sou um cara que você não conhece quem o Rain Man é. Você é um cara? Jules, por que você sempre tenta acta como você conhece mais do que eu? Você não é muito muito mais do que eu, mano. Talvez. Mas em jogadores, eu tenho décadas em você. Eu sou como um cat. For every one year, eu tenho 7 on you, kid. Oh. There you go with that kid again. OK. Who in the league, though? Oh. Who in the league, though? Thank you. Give me that. I play fantasy basketball. Hey, man. I need to cut that out. Let's get back to this. It's the 2K Sports pregame show. Hello, NBA playoff fans. We're about to start game four of the conference finals here on 2K Sports. Shaq's here. The jet is here. I'm Ernie Johnson. Tonight, we'll see the Boston Celtics playing against the Cleveland Cavaliers at Quicken Loans Arena. For the Cavaliers, a withering loss in game three. They'll have to play much better tonight. We'll see if they can steady themselves and get it done. And after losing the first three games of the series, certainly not the position they'd hope to find themselves in as we approach game four, needless to say. Now looking for a win simply to stave off elimination. So what's the mindset, Jet? Man, this is where your pride's got to kick in. Are you kidding me? You cannot get swept. This is where you have to dig in, dig down deep. Are you going to win the series? Probably not. But you cannot get swept. Kenny and I know this for a fact. Adversity doesn't build character. It reveals it. How they respond tonight, Kenny, will tell me something about this team. The home fans will show up, but the question is, will the team show up? Do they want to go fishing? Or do they want to go to the next game? Looks like a fishing trip. One, two, three. Cancun. Cancun. And now, we head down to Kevin Harlan as we approach tip-off. The Eastern Conference Finals Game Four. The Boston Celtics have simply been on a rampage, storming through the finals. And with a commanding 3-0 lead, they now have a chance to do what very few teams have even dreamed of. Can they sweep their way to the Larry O'Brien trophy? In a game four, against the Cleveland Cavaliers. The Eastern Conference Finals continue. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com os playoffs da NBA. Mais um jogo, o quarto jogo dos playoffs da final da Conferência Leste. O Boston Celtics enfrentando o Cleveland Cavaliers, né? 3-0 na série. 3-0 é o placar dos sonhos, né? Porque tem um placar que dificilmente dá para reverter. 3-0. Mais um jogo, o quarto jogo perdeu. Tá fora o menino Cleveland, hein? A bola vai subir e vamos. Hoje eu tô usando... Ah, mano. Não acredito que o cara tava sozinho, velho. Nem fui. Peguei! Esse aqui é o trabalho já. Já distribuindo porrada. Morou? Tô usando hoje esse placar aí. Que eu gostei bastante. Muita gente gostou também. Então eu vou sempre revisando aí. No último vídeo foi o placar da TNT, se eu não me engano, né? Ó, ó, ó. Boa, ok. Boa lá pra 3 pontos. Vê se inicia logo os trabalhos. Pra ficar na moral. Vambora, vambora. Boa bola. Eeeeeeeen... Eeeen... A sexta é a falta. Começando os trabalhos aqui em Cleveland. Tô usando o tênis do LeBron. Agora que eu percebi, né, mano? Fica só um. LeBron ainda não 100% recuperado. Corre lá. Corre no Kevin Love. Ele vai tentar sair no pick and roll. Claramente, já saiu. Já saiu. Ah, velho. Vem comigo? Fazer jogadinha. Fazer jogadinha. Excelente. Vela bola, Hoffman. Levanta. Levanta, Hoffman. Uhuuu. Esse... Esses são os play-offs da NBA. Que bola. Que cravada lá em cima, ó. Olha que passe do Hoffman. No segundo andar foi lá o menino Kenny. Completando. O cara nem... O cara tava nem olhando. Tava desligadaço na partida. Desligadaço no lance. LeBron. Chorou e caiu. Ainda tá sentindo. Ainda tá sentindo o joelho e o LeBron. O joelho direito. Sei que ele teve a lesão. Ele tá jogando no sacrifício, hein? Vem comigo. Isso. Já fui. Calma, calma. Vamos, Taito. Arremessa, velho. Vem. Eu vou dentro lá. Ó, ó. Isolete pra mim? Eu vou dentro, hein? Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Sai daí, Regi. Sai daí, Thompson. Trabalhou. Calma, calma. Eu vou abrir, vou abrir, vou abrir. Eu vou lá. Corri, corri, corri. Vamos, vamos. Isso. No Hoffman. Boa, Hoffman. Trabalha. Olha lá, sozinho. Tava sozinho. Boa. Boa. Joguei. Oh. Vambora. Excelente. Vambora, vambora, vambora. Acelera. Acelera. Ai, demorou, velho. Agora sim. Tocou. Vambora. Irving. Média distância. Boa, Irving. Vai vencendo o Cleveland parcialmente. Parei, já bate na massa. Vambora. Smart, solta. Isso. Vambora. Olha aí. Quando entra esses caras, mano, complica um pouquinho. Olha o Rio. Calma aí. Vem comigo. Eu vou pra três. Pra três. Olha o GA fazendo graça. Report. Boa. Vambora. 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 Pra cima. Figueira. Oh. Caiu. Não consegue, né? Ah, não. Não, 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 não. Ah, velho. Eu não acredito em mim. Foi um release praticamente perfeito, Tio Kane. Não, Deus. Não, Deus, por favor, não. 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 Mano, é impressionante como eu não consigo derrubar essas bolas. Derrubei o menino Thomas. Olha que drible maravilhoso, cara. Nossa Senhora. Faz tempo que eu não derrubo alguém assim. Você tá pra cima dele de novo? Ele tá caindo? Segura ele. Boa. Abaixa na massa. Ele trocou? Excelente. Eu vou dentro. Oh, oh, oh. Agora ele sentiu. Ah, essa bola cai, né, Tio Kane? É mais difícil cair, né, Tio Kane? Nossa. Olha essa aqui, ó. Tá bem na quebrada de tornozelo, hein, ó. Oh. Oh, 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 oh. Nossa Senhora. Calma, calma. Calma. Cara, os caras sozinhos, velho. O Shawn Yards muito sozinho, mano. Smart! É isso. Final do primeiro quarto. Jogo equilibrado. Jogo bom, cara. Jogo bom. Volta do LeBron James. Ele voltou no último jogo que a gente venceu, mas... Nesse jogo ele tá jogando melhor. O time tá jogando melhor do Cleveland, né? Tentando evitar a varrida aqui. Algo inédito na carreira do LeBron James, né? Acho que ele não foi varrido ainda. Acho que, se não me engano, não foi. LeBron James vai falar. Vamos ver o que ele tem a falar aí. Eu vou voltar e estou conseguindo, sabe, ler esse raporto, sabe? E, também, quando eu venho na arena, eu também vou assistir mais filmes sobre cada e cada cara que vai estar jogando. Um cara que eu sei, sabe, que eu posso estar, sabe, se tornei contra, sabe, durante a noite. Então, eu não estou surpreso por qualquer coisa, se isso acontece durante o jogo. Então, há muita preparação que vai para, sabe, para só um jogo, só tentando ganhar um ganho. É, mas é assim que ele tem o ganho. No banco, no início do segundo quarto. 32x28, 4 pontos de vantagem, então, para a Cleveland. Vamos simular. Rose. A aplicação do Irving. Quase que eu peguei essa bola. LeBron. LeBron. Que passe, meu Deus do céu. Aí, complica, hein. Calma, 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 calma. Já fui, não. Fui. Agora eu fui. Tap back, finalmente. 47x41. Descomplicando em um jogo aqui. Rose. Reboate. Boa. Olha o teto. Vem comigo. Isso, eu vou para 3. Para 3. 9. Olha lá dentro, olha o LeBron lá dentro contra o Jalen Brown. Vamos lá, Jalen Brown. Jalen Brown. Não pode dar espaço, velho. Não pode dar espaço. Vai. Irving. Trabalha. Tô sozinho, homem. Volta, volta. Já fui. Já fui. Calma. Não, não, não. Vai. Taitan. Bola para 3 pontos. Da zona morta. Calma contra o ataque, LeBron. Peguei. Nossa Senhora. Calma, calma. Calma. Rebote. Ah, não, não. Mais um bloque no LeBron. 2 bloques seguindo que deixou ele gelado. Nossa Senhora. Olha esse bloque aqui, ó. Esse LeBron. First team now defense, baby. Olha esse bloque no LeBron. Calma, calma, calma. LeBron já vencendo. Estou segurando muita bola, né, mano? Difícil. Calma. Vamos, Irving. Ficado lá dentro. Irving. Fade away. Caiu no fade away. Boa, Irving. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Rebote, hein, meu? Contou esse rebote, né? Ficou atento ou contado? Halftime, então. Halftime. Vitória parcial do Cleveland no quarto jogo da Conferência Leste. da final da Conferência Leste. Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho. Chavoso do garoto. Vamos voltando então pro terceiro quarto. 54, 51. Vitória parcial do Cleveland Cavaliers, né? Beleza. Beleza a bola. Não, não. Hum, sabia que ia fazer merda, cara. Aqui no low push, ó. Sai, LeBron. Não, double team, não. Não, LeBron. Aí foi teu erro. Peguei. Mais um. Terceiro bloco na partida. Olha que passe no Irving. Rebote ofensivo. Vai Irving de novo. Duas vezes tu vai errar. Duas vezes, Irving. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Thomas. Rebote. Boa, Ro. Foge. Isso. Irving, calma. Calma, Irving. Isso. Eu vou ver. Pro outro lado que eu vou, hein. Uh. Já foi. Segurei. Vou pra três. Pra três. 63 a 61, hein. Low push. Calma. 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 No giro. Não, não deu certo. Vai. Não deu certo. Não deu certo. O cara marcou bem. Vai, Smart. Vai, Smart. Acelere, Smart. Bela bola. Bela bola. Que bola. Vai bem, LeBron. LeBron ficando com o time na rotação. Quando a rotação muda, né? Olha lá. Ele quer ganhar. Ele não quer ser barrido. Olha lá. Ele não quer ser barrido de jeito nenhum. Essa jogada é típica dele, né? Olha isso. Smart. Trabalhou. Booker. Nove pontos de vontade pra Cleveland. Lá dentro, lá dentro. Boa. Vambora. No post. No post. No post. No post. Deu um. Ue! Boa, mano. 84,69. Aí complica um pouquinho, mano. Aí complica, né, mano? Eu vou dentro lá. Eu vou dentro lá. Esti... O que houve? Entendi nada agora. Bateu o lance livre aqui. Foi falta em mim? Não entendi nada, velho. Já tinha passado. Vamos voltando pro último quarto. O final do jogo. O Brad Stevens chateadíssimo. 84,71. São 13 de vantagem para o Cleveland. Vem. Jogadinha, jogadinha, jogadinha. Irving. No isolation, Irving. Já era pra ter tocado. Na hora que eu passei do teu lado, né, velho? Morris. Trabalhou no Irving. Bola pra três pontos. Boa, Irving. Vai. Horford. Irving de novo, cabeça de garra. Irving tá começando a... A empolgar. Marcação. 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 Rose. O cara sozinho ali. Ah, Morris. Ah, velho. Aí o jogo tá saindo de controle, mano. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Olha o LeBron. Ah, velho. Ah, velho. Esse jogo já era. 103 a 78, mano. Olha lá. Ah, duas piques pra... Pra me segurar. Ah. Olha essa aí, João. Ah, velho. Ah, mano. Ah, ele complica. Ele complica muito as coisas, velho. Olha o LeBron, velho. Como ele foi. Apelão demais, né, mano? Não tem... Não tem como. 105 a 78. É, eu fui pro banco e voltei só no final, ó. O Brad Chiever jogou a toalha mesmo. Vamos perder esse jogo. O LeBron James não vai ser varrido. Vai acabar o jogo. Chute no estouro. E bote. Mais um. 13. São 13. Vai acabar. Fim de papo. Fim de papo. Vitória do Cleveland Cavaliers dentro de casa. Uma vitória aí diante dessa torcida, evitando a varrida do Boston. É, galera. Olha aí. Jogaram bem demais. 23, 20 pro James. 18 pro Love. 14 pro Jared Smith. Meu Deus, cara. Ah, jogaram bem demais. Evitaram a varrida. Mas voltaremos pro TD Garden. Se vencermos em casa, eliminamos o Cleveland. A gente precisa vencer. Porque se a gente perder o próximo jogo. E aí fica 3 a 2. E aí a gente vai ter que voltar pra Cleveland. Aí a 2K vai apelar muito. Com certeza absoluta, cara. Então a gente tem que terminar essa série no próximo jogo. Se não, vai dar... Vai dar problema. Vai dar problema. A gente não pode deixar aí pro sétimo jogo, não. Certo? Então é isso. Vamos tentar garantir no TD Garden. Antes de eu terminar, gostaria de lembrar vocês pra me seguirem aí no Twitter, cara. Link na descrição do vídeo, pra não perder as lives que eu tô fazendo na Twitch, beleza? Também pode não perder outros assuntos que eu sempre venho falando por lá. Decisões que eu tenho tomado pro canal. Por exemplo, a série com o Cavs, né? Do modo treinador. Eu comecei conversando no Twitter, a galera falando lá pra eu começar e tal. Dando naquele sentido. Então segue no Twitter pra você ficar por dentro de tudo isso. Não perder também as lives, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer a avaliação com o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Nos vemos no próximo. Valeu e fui! Valeu e fui! Valeu e fui!